Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida A alma ferida Coração quebrada Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Que eu nunca quis ver Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engana Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou Teu amor A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou 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 Mesmo eu sinto, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preste as lacunas e fazendo morar Ai, 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 ai Faça morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Concertos de frente pra você ficar Ai, 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 ai Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a caça Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Ai, 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 ai Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Faça morada E faça morada E faça morada Tenho uma palavra Pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu genito Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo Pra sua alma Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Vai passar Vai passar Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Eis o que essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Não deixe a esperança 007 0067 007 0010 0000 Amém. Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Tudo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar E se eu não adorar Me dá O que eu tenho ele E se eu não adorar Deus, a minha alma está abatida Aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma E essa dor na alma Ai, é tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas que bati Nenhuma se abri E será de mim Estou andando em labirintos Só meu pai eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas Que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz, tô escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz, tô escutando Tua voz, tô escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Aleluia! Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus canços em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já montou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, prefeito Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel, aleluia 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 Devoluo, aleluia Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar e me oferecer Minha audiência ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor E o meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo pra sempre fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, sim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Pelo advogado mora lá no céu Justo pra sempre fiel Justo pra sempre fiel Ele é 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 fiel Aleluia Ele é fiel Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos tão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a noite fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a noite fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se eu estou errando pra você Se está num leito do hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a noite fez parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Adoramos Jesus, adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz e a minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és digno de louvor Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sempre vivo estou E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Jesus, eu só adoro Quando exaltamos o teu nome Granjoso tu és Declare Tu és a minha luz E a minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada demerei Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Oh, oh, oh Em Ti confiarei Eu nada demerei Vem pra Ti e eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Maranata Ora vem Ora vem Ora vem Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Maranata Só em Ti confiarei Eu nada demerei Eu nada demerei Em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Ele voltará No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse Paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava, eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse E não havia nada que me desse paz Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só nem estou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus Glória a Deus Você tem um melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo Diga a mim Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais Estou contido Só confia em mim Eu sei que não estou Não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Rebousar em teus braços Eu sei que não estou Não estou Estou contigo Tive tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Posso até descansar Rebousar em teus braços Cante 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 Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Se sobre mim Se sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais Não tem mais Só contigo Só confia Só confia Só confia em mim Eu sei que não estou Eu sei que não estou Eu sei que não estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu sei que não estou Eu 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 estou Glória a Deus Descansa no Senhor Eu estou Coloca a minha fé em ti Caminhar sem ao lado olhar Eu creio e confio em ti Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Guia-me segurando em minhas mãos Carrega-me quando não posso mais andar Protege-me, leão da tribo de Judá Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Acima do medo Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima do medo Acima do medo Acima da aflição Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ahak'i até o centro do teu coração Ahak'i até o centro do teu coração Ohaak'i até o centro do teu coração Ahak'o até medo Ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração 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 Coração